Olá, amiga! Tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo desse canal, gente. E no vídeo de hoje eu vou dividir com vocês recebidos, que eu tava muito ansiosa pra abrir, pra mostrar aqui pra vocês, gente. Recebi recebido da Shein, lá da Shein Home, gente. Veio muita coisa linda aqui pra decorar a casa, sabe? Ai, gente do céu, eu fico muito feliz toda vez que eu recebo esses recebidos e vou tá compartilhando com vocês. Lembrando que eu tenho cupom de desconto e tenho também o código de pesquisa, gente, que você escreve lá na barrinha, sabe aquela lupinha que tem na Shein? Você escreve lá o código de pesquisa e ele vai levar você diretamente lá pra essas partes, onde tem milhares de produtos com desconto pra vocês. Então, se você gosta de decorar a tua casa, se você gosta de produtinhos assim, pra deixar a sua casa mais aconchegante, uma delícia, de bonita, só vai, gente. Eu vou deixar pra vocês na legenda e aqui na tela pra vocês. Eu vou iniciar o vídeo aqui, espero muito que vocês gostem desse vídeo. Se você gostar, deixa o seu like, seu comentário, que é muito importante. Se embora lá, fia. Dá mais um vídeo. Minha gente, eu confesso que eu não me aguentei. Eu já abri o cispacote, porque eu tava morrendo de ansiedade pra ver, assim, de pertinho. Mas eu vou compartilhar aqui com vocês, porque eu não tirei da embalagem. Eu só, né, bizoei ali. Agora eu vou compartilhar com vocês. O primeiro escolhido, gente, foi esse vasinho aqui pra mim decorar lá a minha estante. Minha estante tá meia crua ainda. Daí eu vou estar decorando um pouquinho, né? Daí eu vi daqui lá e achei lindo, porque tá bem alta, né? E esse daqui é o tamanho grande. Daí tem o tamanho médio e tem o tamanho pequenininho lá, gente. Daí você compra uma decoraçãozinha, assim, coloca assim, gente, fica a coisa mais rica dessa vida. Daí eu vi que tem meninos que colocam trigo, sabe aqueles trigo? Daí coloca folhagem também. Fica a coisa mais linda, gente. Dá pra você compor também, pegar o grandão e o pequenininho pra deixar assim. Ai, gente, que lindo. Olha só que vaso lindo. Ele é bem pesadinho, sabe, gente? A qualidade dele é impecável. Daí aqui é retinho, ó. Achei lindo esse ó. Ó. Lindo. E pra, né, pra mim decorar, eu acabei pegando uma plantinha também lá. E na Shein tem várias decorações lindas pra sua casa, mas eu tô nessa vibe de verde, gente. Eu amo o mato, eu amo esse estranho. Mas lá tem rosas. Parece real. É realista de tão bonito que é. Daí eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Daí dá pra você escolher de um raminho, de dois. Esse daqui foi de quantos? São 30 peças. Veio 30 folhinhas. E é bem acessível, gente. Eu vou deixar a foto aí pra vocês dão uma olhada. E eu comprei, peguei assim a mais, pra ficar bem cheião. Ó, gente, que coisa linda. Olha a delicadeza disso daqui, ó. Ó, daí você arruma aqui o talinho dele, ó. Pra colocar no vasinho, gente. Quer ver, ó? E fica uma gracinha, né? Pra decorar. Daí eu vi as meninas montando com trigo também, ó. Olha só que lindo, gente. Ai, como eu tô rica. Como eu tô chique, gente. Tá vendo? Depois eu vou dar uma soltadinha aqui. Eu vou colocar bem direitinho pra ela ficar bem firmezinha, ó. E eu vou deixar como decoração lá na minha estante, gente. Mas dá pra você colocar em cima da mesa. Se você tiver o cantinho do café, dá pra pôr também. Ai, gente, eu tô apaixonada. Eu juro pra vocês. É lindo. E desse exame eu tenho as cores mais escuras também que eu tava vendo lá. E parece muito real, né, gente? Olha só que lindo. Pra quem gosta de planta, ó. Aí, uma decoração completa. Você compra o vasinho, umas florzinhas, assim, ó. Fica meio de bom, gente, ó. E outro item que eu peguei, gente, foi lá pra minha mesa, né? Vocês falaram que faltou só um caminho de mesa. Daí eu vi esse daqui lá na cheia. Achei lindo, gente. Achei significável porque tá bem nas corzinhas que eu tô gostando. E aí, gente, eu achei coisa mais linda, né? Pra colocar, assim, no centro da mesa, né? Daí você coloca um vasuzinho. Ai, gente, do céu. Ai, que lindo. Perfeito. Daí tem esse detalhe aqui, ó. De essas cordinhas, assim, ó. Daí é tipo um crochêzinho, tá vendo, gente? Ó. Olha só que lindo, gente. Vai ficar muito lindo lá na minha cozinha, ó. E é uma corzinha clarinha daí. Tem vários tamanhos também, dependendo da sua mesa. Se ela for bem grandona, tem vários tamanhos, ó. Daí eu peguei o tamanho certinho da minha mesa. Pra não ficar muito grande e não ficar muito pequeno, gente. Ó a delicadeza, que coisa linda. Lá na Shein também tem vários tipos de manta também. Pra sofá, pra cama, gente. Do céu, sei. Ó isso, enfim. Não sabe o que escolhe. Tem capinha de sofá também. Nesses estilos, assim, sabe? Todo decoradinho. Coisa mais linda dessa vida. Daí aos pouquinhos a gente vai pegando, né, gente? Ó. Que coisa linda. Ai, fiquei encantada nessa cor. Muito apaixonante. Perfeito. Mas eu vou colocar lá na minha mesa. Eu vou mostrar pra vocês como que vai ficar. Mas ter certeza que vai ficar linda, gente. Porque olha só que coisa fofa. E outro item que é muito acessível lá. E dona de casa não pode viver sem. Que são o quê? Pote, filha. Kit de potes. Daqui são tipo aquele hermédico, né? Que você encaixa um no outro. E ele veda super bem, gente. Gente, ó. E tem várias cores também. Eu vi que tem roxinho. Tem esse. Acho que preto, gente. Se eu não me engano. Tem várias cores lá. Daí eu escolhi esse verdinho. Coisa mais rica dessa vida, gente. Eu fiquei apaixonada nele. Porque ele veda super bem, né? Você faz comida. Você quer tirar a comida da panela. Coloca tudo no potinho, assim, ó. Veda bem. Ó. Não pega cheiro nem na comida, nem na geladeira, gente. Daí ela tem essas travinhas aqui, ó. Achei super legal, ó. Dá até pro senhor Adrianex levar como marmita pro serviço, que ele leva marmita também, gente, ó. Ele vai amar. E o prástico dele, gente, é super resistente também, ó. Olha só, gente. Que coisa linda. Fiquei apaixonada. Dá pra fazer uma salada, né? Deixar tudo picadinho. Porque às vezes na correria, né? A gente cozinha antes, né? Um chuchu, uma bequerraba. Deixar tudo picadinho. Uma maionese, fia, ó. Adorei, gente. Daí venho com mais, ó. Vem com os pequenininhos também. Fiquei apaixonada, ó. E tudo de vedação, ó. Que lindo. Ai, como eu queria, gente. Perfeitinho. Ai, que belezinha. Olha esse aqui, ó. Daí sai o menorzinho. Esse daqui vai ser perfeito. Poderia não levar marmita. Daí tem os menorzinhos, né? A guarda-feijão. Né? Ou arroz. Olha só. Lindo. E eu tô apaixonada desse prástico, gente. Ele é um prástico bem duro. Nossa, que chique. Arrasou, fia. Achei um arraso com os produtos de casa. E tem o pequenininho, né? Que dá pra você picar temperinho, né? Cheiro verde, cebolinha. Deixar armazenado aqui, ó. E ele tem essa borracha aqui dentro. Que deixa super bem vedadinho, ó. Apaixonada, gente, ó. Veda super bem. Nossa, que lindo. Ai, gente, não acredita. Fiquei encantada. Eu vou deixar a foto e o link deles aí embaixo pra vocês. Se você se interessar, fia, só vai, ó. Você precisa ter. Precisa. Acho que tô dando de casa. Preciso num pote, assim, que veda super bem. Se for sair com as criançadas também, coloca uns biscoitinhos aqui, ó. Mildo e bom, fia, ó. Que coisa linda. Amei. E outra coisa que eu tava super precisada, que vocês vão até rir de mim. Eu não sei se vocês têm na casa de vocês, mas é uma coisa que eu nunca lembro de comprar. E sempre que eu não preciso, assim, de urgência, quando a gente vai sair, que acontece de rasgar os trens da gente, daí eu lembro. É o que, fia? É um kit de costura, gente do céu. Eu nunca tive na minha vida e sempre vivo precisando, né? Vivo andando pra cima e pra baixo, cheio de buraco aí, ó. Na Shein vem desse kit, gente, que vem nesse ser, ó. Que daí você deixa guardadinho, que não tem perigo de você perder nem das crianças mexer, ó. Daí lá vem um zipinho, assim, ó. Ai, que legal. Eu achei muito legal quando eu vi lá. Que é uma coisa básica que a gente precisa ter, mas a gente não tem. Olha só que lindo. Daí vem as linhas, vem a fita pra medir, né? Às vezes você vai comprar alguma coisa na Shein, né? Precisa medir, daí tá aqui a fitinha. Vem vários tipos de linha, gente, ó. Daí vem esses trens que é pra você arrebentar a linha. Ó, acho que é pra isso que é. Daí vem pra tesourinha também, que a gente corta a linha. Daí vem esse trenzinho aqui, esse alfinete. E vem o kit da agulha, gente, que eu não tinha, gente. Olha só que legal. Agora eu vou costurar os trens, ó. Tá tudo furado na casa. Ai, gente, você vai ficar apaixonada nesse kit. Porque tem tudo que a gente precisa, ó. Tem vários tipos de linha, ó. Pra você que é costureira ou pra você que é mamãe, né? Dona de casa. E às vezes faz um furinho, né? E por causa de um furinho a gente acaba perdendo a peça da gente. Daí a gente vai lá dar uns pontinhos, gente, ó. Isso daqui é necessário ter na casa. Necessário, viu? Tava sobrevivendo sem, mas não sei nem como tava sobrevivendo. Porque, gente, olha que lindo. Impecável, ó. Aí depois que você não tiver usando, gente, você fecha aqui, ó. E guarda em qualquer lugar, porque ele é super compacto. Tá vendo? Olha só. Arrasou. Arrasou, Shein. Amei. Amei. Outra coisa, meninas, que eu peguei lá e já tenho. Desse daqui, sua cadeirinha não consumiu com dois trem meu. Eu não sei onde foi parar. Daí como eu uso muito, gente, eu peguei mais um. Eu vi lá na Shein e falei, ah, eu vou pegar mais um. Porque esse daqui, gente, é de utilidade na vida da mulher, né? A gente tem que parar mais na cozinha do que em outro lugar da nossa vida. E a gente tem que ter uns trembão pra cozinhar, né? Chega a dar mais prazer da gente de cuidar das coisas da gente. Ó, eu vou abrir aqui pra vocês. E a churna dela é bem grandona, vem bem fechadinha, bem baradinha, gente. E peguei da mesma cor que eu já tinha, ó. Ai, que belezinha, gente, ó. Eu vou tirar tudo aqui pra vocês poderem ver. E veio bastante coisa, veio até mais do que eu já tenho, gente. E olha só, gente, ele é maior do que o meu e vem muita coisa. Ele vem bem completinho, ó. E veio esse trem aqui pra poder passar em cima do pão, né? O ovo. E olha essa cor, gente. Eu acho linda essa cor amadeirada, ó. Veio o negócio foezinho. Veio o negócio pra pegar, né, mistura, ó. Daí é de metal aqui essa parte. Olha que lindo. Ai, tô apaixonada, gente. Veio esse trem pra pegar macarrão, ó. Daí vem essa espátula aqui que eu sou apaixonada. E a Adriana consumiu o caminho, ó. E eu sou apaixonada disso daqui, gente, ó. Daí veio a conchinha que foi outra coisa que a Adriana consumiu o caminho, ó. Daí agora tenho de volta, gente, ó. Daí veio esse daqui também pra pegar arroz. Veio esse daqui que é maravilhoso pra poder virar panqueca, gente, ó. Daí tem essa aqui que dá pra você pegar arroz também, algum trem que você fizer aí, ó. Daí veio esse que eu gosto de usar pra fritar ovo, gente, ó. Que daí escorre bem. E veio essa outra espátula, gente, que eu sou apaixonada também. Quando você vai fazer bolo, tu passa, assim, e sai tudo. E esse daqui veio coisas diferentes, gente, ó. Esse daqui não veio no meu, ó. Um trem de espremer limão, eu acho, né? Olha só. Daí veio esse daqui que é pra cortar pizza. Olha só que belezinha, gente. Esse daqui eu também não tinha. Olha só que legal. Daí é de metalzinho, ó. Bem chique. Adorei. E veio esse trem que eu acho que é descanso com as colheres, né? Porque geralmente aqui em casa, quando eu vou cozinhar, eu coloco a colher em cima da pia, né? Agora dá pra deixar assim e colocar a colher pra descansar. E isso, né, gente? Eu acho que é pra isso que serve, ó. Daí veio mais negocinho aqui também, ó. Esse daqui é bem legal também. Eu acho que é pra pegar forma. Olha só, esse daqui também não tinha, ó. Pra pegar forma quando estiver quente, ó. Daí ela é emborrachada aqui, ó. Daí não queima a mão, ó. Tava precisando. Adorei. E é de silicone também, gente, ó. Eu vou deixar pra vocês o valor, né? E o link pra vocês. Porque esse daqui veio super confetinho. Daí veio esse trenzinho, né? De medida, ó. Esse daqui é o menorzinho. Pra poder medir na hora de cozimento, né? Ó. É tipo umas colherzinhas, ó. As colherzinhas de chá, esses trenzinho, tá vendo? Geralmente a gente vai fazer essas receitas. Daí pede, né? Olha só. Aqui tem certinho. Daí não tem perigo de ficar muito doce ou sem doce, entendeu? Daí tem o maiorzão, gente. Que eu não tinha também. Porque eu fiquei apaixonada, ó. Vem super completinho esse kit. E tem várias cores lá também. Eu escolhi preto pra combinar ali com a minha cozinha, gente, ó. Olha só que belezinha. Ai, gente, que lindo. Daí é uma xícara, né? Tem as ML descrita aqui certinho, ó. Pra não ter erro, ó. Que belezinha. E é bem resistente, gente, ó. Que belezinha. Ai, gente, eu tô apaixonada. Eu não tinha. Ai, que gracinha. Que bonitinho. Agora a gente tem os trens pra poder fazer a receita, gente. Ai, eu fiquei apaixonada, ó. Que legal, né? E ela veio com esses ganchinhos também, gente. Eu acho que esses ganchinhos é pra empinurar eles na parede, é isso? Eu acho que é, ó. Pra deixar eles empinuradinhos na parede. Se você gostar também de empinuradinho. Porque eles são lindos, né? E além de ser útil, dá pra deixar como decoração na tua casa também. Mulher, choca comigo. Olha só de trem que vem nesse kit, gente. Super compensa. Porque ele é acessível. E vem completinho, gente. Ó, se você tiver começando a fazer seu choval, ó. Só vai, minha filha. Porque, ó. Coisa linda. Ai, tô apaixonada, filha. Daí outro item, gente. Que eu tava super apaixonada. Que tava no meu carrinho. Era esse trem aqui, gente. Que eu tava querendo muito, né? Que é a sapateira. Aquela sapateira exposta, né? Que você guarda o sapatinho. Daí eu peguei pro quarto das crianças, ó. Ela vem bem embaladinha. Daí ela de andar também. Daí você monta. Eu vou montar aqui e vou mostrar pra vocês. E daí você deixa no quarto das crianças pra eles colocarem o sapato, né? Tem maiores também. Independente da quantidade de gente que você tem aí. Mas eu peguei o menorzinho porque é sapato das crianças, sabe, gente? Eu vou deixar lá no quarto deles. Pra eles poderem organizar as coisas lá. E fica tão bonitinho organizar aqui o sapatinho deles, né? Daí eu vou montar aqui e vou mostrar pra vocês como que fica. E olha só a mulher aqui demais. Ele é grandão, gente. Eu achei que ela é menorzinho. Depois que eu montei ele ficou bem grandão, ó. Vai caber. Vai caber muito sapato, ó. Vai ficar duas prateleiras pra cada um, ó. Meus filhos não têm muito sapato. Então esse daqui vai super comportar. Olha só que belezinho. Ele é bem levinho também. Então as crianças vão poder colocar no frentinho que eles quiserem lá, ó. Que legal, gente. Vai comportar bastante sapato e fica bem organizadinho. Não fica jogado, né? Pelos cantos, ó. Amei. Nossa, que legal, gente. Era tudo que eu queria, que eu precisava, na verdade. Olha só que lindo. Amei. Impecável a qualidade. E é facinho de montar, gente. Eu gostei muito. Gostei de coração, ó. Eu vou deixar pra vocês a fotinho aí. Com o valor pra você ver. Que é bem acessível. Vale muito a pena, gente. Ai, vai ficar muito lindo lá no quarto deles. Outro pacote aqui. Confesso que eu não sei o que tá aqui, gente, ó. Mas eu vou abrir. A gente vai descobrir juntos o que que é, ó. Bem fechadinho. Vamos ver o que que é, filha. Surpresa. Olha só. Bem embaladinho mesmo. Ai, gente. Ai, como eu queria. Ai, que coisa linda. Eu vou abrir aqui em cima pra vocês, porque eu tô com medo de quebrar. Esse daqui eu não aguentei, gente. A coisa mais linda. São copos de vidro com tampa de bambu, gente. Coisa mais linda. Olha só isso. São copinhos, gente. Pra tomar suco, tomar água, ó. Super chique, gente. Ai, eu não aguentei. Dei, eu peguei um kit com quatro, né? Olha só. Daí vem com a tampinha vedadinha aqui, ó. Olha só, gente. Doce, eu não aguento. Daí vem com os canudinhos, ó. Tá vendo? Daí você coloca aqui, ó. Gente. Não tem noção, não. Imagina tomar um sucozinho natural de laranja aqui. Que coisa linda. Ai, gente. Tô apaixonada. Olha que coisa linda. Daí vem com o kit com quatro, gente, ó. E vem bem embaladinho, ó, gente. Doce, eu não tenho perigo de quebrar nada, ó. Ó, lindo. E melhor do que copo de prástico, né, gente? Olha só que riqueza. Daí os canudinhos são laváveis, né? Você consegue lavar eles, ó. E reutilizar de novo. Olha que lindo. Pra deixar como decoração também nos seus armários. Que lindo. Ah, aí só tô nos luxo, né, fia? Que lindo. Daí vem esse negocinho aqui pra poder lavar os canudinhos, gente. Ó, bem pensado, né? Porque esse daqui é reutilizável. Daí você lava os canudinhos, né? Bem limpinho aí, ó. Que chique. Que coisa linda. A chenha tá no arraso, ó. A tampinha é de bambu. E ele tem essa vedação. Então, o canudo não fica balançando, sabe, não da rama também. Tá vendo, ó? Que coisa rica, gente. Do céu. Ai, não acredito. Ai, que coisa linda. Eu nunca imaginei que eu ia ter isso daqui um dia na minha vida. Ai, fiquei apaixonada, gente, ó. Que lindo. Que lindo mesmo. E olha só, meninas, veio quatro, né? Eu pedi kit com quatro, mas tem kit só com um, dois, três. Depende de como você quiser ir, gente, ó. Daí eu pedi com quatro lá. Daí veio as duas escovinhas, tá vendo, ó? Pra poder lavar os canudinhos. Achei bem interessante, gente, ó. Lindo. Tô apaixonada tanto na qualidade e tanto na beleza dele, gente. Olha só que chique. Maravilhoso. E o último pacote, gente, tem essa coisa maravilhosa, gente. Vocês não tá entendendo. Quando eu vi lá, eu falei, eu preciso. Que coisa linda, gente. Eu vou mostrar. Eu vou abrir aqui pra vocês. É uma lixeira que você passa a mão assim e ela abre sozinha. É automática o trem, gente. Ela é bem bonita, ó. Daí eu escolhi na corzinha branca. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu não sei se foi na cor branca, né? Cor preta que eu escolhi. Os dois é bonito, né? A branca e preta é bonito, ó. É uma cor que combina com tudo. Vamos abrir aqui pra ver a cor que eu escolhi, minha filha. Porque eu tava tão ansiosa pra ver se tá aí de perto. Que você não tem noção, não. Hoje em dia, as coisas tá tudo no luxo. E na cheia, você tem possibilidade de deixar o seu cantinho chique, gente. Gastando um pouco, né? E eu vou mostrar aqui pra vocês. E é da cor branca que eu vi aqui. Ai, que linda. Que linda. Agora eu não sei se ela precisa de pilha ou se ela é recarregável, né, gente? Ai, que linda. Deixa eu tirar ela aqui. Ai, ela é bem... Nossa, gente. Ela é bem grandona. Achei que ela é menor. É uma lixeirona. Bem grandona mesmo, gente. Olha só que legal. Que cor linda. Ai, gente. Que chique. Daí, olha só. Veio a tampinha. Veio o manual aqui de instrução, gente. De como montar ela. E ela é a pilha, gente. Tá dizendo que é a pilha aqui. E olha só que legal a tampinha dela, gente. Olha o design dessa tampa. Que linda. Pra uma lixeira, gente. É muito nos luxos, né? Que linda. Daí, ela levanta assim, né? Daí, aqui embaixo eu vi. É de pilha mesmo, ó. Eu acho que ela não é recarregável. Não é recarregável. Mas ela é de pilhinha, ó. Tu compra daquelas pilhas melhor, ó. Coloca aqui, ó. Olha só que chique. Ai, adorei, gente. Achei bem bonita. O design dela é bem diferente, ó. Eu vou encontrar uma pilha e vou colocar aqui pra ver como que funciona com vocês. Olha só, minha gente. Eu encontrei a pilha ali porque minhas crianças tiveram vários carrinhos desses controles remotos e acabaram que quebraram tudo. Aí fica um mundarel de pilha aí. Agora eu vou usar na minha lixeira, filha. Que chique. Ó. Que linda, gente. Eu aperto aqui pra baixar, ó. Né? Você coloca lá na cozinha. Quando você estiver cozinhando com a mão toda suja e precisar jogar alguma coisa, ó. Gente! Sobe. Não é por voz, né? É por mão mesmo. E tem o abortãozinho pra você subir também, ó. Mas assim, passando a mão é mais chique, gente, ó. Ai, que eu tô só no luxo, gente. Só vai, filha. Vale muito a pena. Eu vou pra comprar no banheiro também, né, gente? Você compra assim, dessa cor e coloca no banheiro, gente. Olha que lindo. Ai, que chique. Ai, meu Deus. Você não precisa colocar a mão no lixo, ó. Né? Ó. Que linda, gente. Eu tô apaixonada, ó. Tanto na qualidade e tanto na praticidade dela, gente, ó. Que linda. Ela é perfeita, gente, ó. Eu nunca vi um trem tão bonito assim, ó. Que lindo, ó. Ai, arrasou, gente. E ela fecha sozinha, ó. Eu percebi que com o tempo ela fecha sozinha, quer ver, ó. Vai, meu filho. Viu? É o dedinho. Que luxo, ó, gente. Meu novo xodozinho aqui da casa. Perfeito. Amém, gente. Então, não perde tempo. Você também vai lá no site da Shen ou abaixa o aplicativo, gente, que é muito fácil, muito rápido de mexer lá. Coloque meu código de pesquisa, gente. Vai conferir milhares de promoção. Pra você deixar o celular mais aconchegante, mais gostoso, mais lindo, gente. Eu tô muito apaixonada por esse recebido. Agradeço muito a Deus, né, de ter essa parceria com a Shen. Obrigada a vocês que assistiram até aqui. Deixa o seu comentário qual item você gostou mais. Eu tô apaixonada em todas, gente. Eu espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece. Deixa o seu like, fia o seu comentário, que é muito importante. Um grande beijo, ó. A todos vocês. Até o próximo vídeo.